Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema O que está acontecendo na vida dele ou dela? Vamos ver, gente, o que será que está acontecendo na vida desse ser de luz, dessa pessoa que você traz aí no coração? Como ele ou ela está em relação a você, claro, né? E como te ver? Como que essa pessoa te vê? De que forma que essa pessoa está te enxergando? Então já mentalize essa pessoa e faça aqui a sua escolha Primeira opção, cristal azul Segunda opção é o cristal amarelo E se você quiser saber de mais de uma pessoa, pode escolher uma opção para cada um Fiquem à vontade aqui quanto à escolha Já quero lembrar que não faço leituras particulares, tá, gente? Somente essas aqui no YouTube, que são gerais e gratuitas E os vídeos não têm prazo de validade São pro momento que você encontra, a partir do momento que você assiste E você que chegou aqui hoje Quero te convidar, venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos Porque todo dia tem vídeo novo A partir das 17h30, tá, horário de Brasília E pra você não ficar de fora, né? Não perder aqui o canal de vista Já se inscreva e ative o sininho Pra você receber todas as notificações, tá, gente? Também vai deixando o like, né? Pra quem gosta aqui do conteúdo Deixa o like, deixa o comentário, né? Participe aqui do canal, tá bom, meus amores? Vamos lá, então? Vamos dando sequência já Pra quem escolheu o cristal azul Vamos ver o que vem? Pessoal do cristal azul O que que tá acontecendo, hein? Na vida dessa pessoa Na vida desse ser de luz Vou perguntar de uma forma geral aqui, né? Pro tarô Mas, às vezes, sai, né? Enviesado aqui pra vocês Às vezes, sai enviesado até pra você, né? Consulente Mas vamos ver aqui, tá? Mentaliza aí essa pessoa Tarô, o que tá acontecendo Na vida dele ou dela Como que ele ou ela Está em relação ao consulente Vamos ver o que que tá acontecendo Na vida dessa pessoa Cavaleiro de espadas A estrela E o cinco de ouros Olha só, gente Aqui, gente, só um minuto Deixa eu dar uma pausa aqui Prontinho, gente Tinha tocado o telefone aqui Mas já resolvi Olha só É o seguinte, meus amores O que que tá acontecendo Aqui na vida dessa pessoa Olha Eu tô vendo que essa pessoa aqui Tá querendo Esclarecer Uma situação aqui com alguém, tá? É uma pessoa que tá Se sentindo sozinho Que tá se sentindo, assim Um pouco carente Porque precisa resolver, ó Uma situação Precisa esclarecer Uma situação aqui com alguém Tá querendo se reconciliar com alguém Tá querendo buscar aqui Uma cura Pode ser Então o que que pode ser aqui, gente? Pode ser que Esse ser de luz aqui Ou teve uma briga com alguém E aí se separou Talvez você, né? Consulente Aqui, né? Como eu falei Eu não tô perguntando De uma forma direta de vocês Mas às vezes sai, né? Então se vocês brigaram Se vocês tiveram Algum tipo de desavença Com essa pessoa Algum corte Alguma coisa assim, ó Essa pessoa Tá se sentindo carente E já tá desejando Ter uma conversa Esclarecedora Aqui com você Visando ter uma Reconciliação, tá? Agora Fênix, não Não aconteceu nada Com essa pessoa Não tive nenhum afastamento Não tive nenhum Tipo de desentendimento Nenhum tipo de corte Nada Então, olha, gente Pode ser que essa pessoa É Tenha acontecido isso Com alguém, né? Às vezes com um amigo Às vezes com um parente Às vezes com alguém Aqui, né? Do convívio Dele ou dela aqui E essa pessoa Tá se sentindo aqui, né? Sozinho Abandonado Alguma pessoa Se afastou dele aqui Alguém se afastou Pode ser alguém da família Pode ser um amigo Como eu falei Ou pode ser você, né? Consulente E aí essa pessoa Tá querendo se reconciliar Com esses Com essa pessoa Né? Esse ser de luz aqui Tá querendo se reconciliar Com alguém Tá querendo fazer as pazes Com alguém E pra isso Vai ter que ter Uma conversa franca Com essa pessoa Tá? Então tá buscando Vai buscar, né? Aqui uma aproximação É o que eu tô vendo Tá buscando um entendimento Tá buscando Fazer as pazes Com alguém aqui Pode ser você, tá? Gente Não... Aí vai depender Eu não sei se vocês brigaram Né? Aí vai depender De caso pra caso Fênix Na vida desse ser de luz aí E aqui o pagem de copas É, essa pessoa Como eu falei Vai querer se reconciliar, né? Com alguém Vai fazer essa tentativa Talvez até já tenha feito Ou está planejando isso, né? De fazer essa tentativa E vai vir de uma forma assim Bem carinhosa Tentar propor um reinício Como eu falei, né? Aqui Uma reconciliação, tá? Se for uma amizade, gente Vai tentar continuar a amizade Agora se for com você Consulente Ah, Fênix Pode ser relacionamento amoroso? Pode, né? Porque aqui saiu Pagem de copas Então, assim Se for com você Vai te mandar uma mensagem De amor Vai te mandar uma mensagem Carinhosa Querendo uma conversa, tá? Querendo entrar em contato com você Querendo marcar uma conversa com você Pra te propor um reinício Tá? E essa pessoa deve te falar Que tá se sentindo sozinho Que tá se sentindo carente Que tá se sentindo Se for com você Tá? Agora Ah, como que eu vou saber Se é comigo ou não? Depende Se você brigou com a pessoa Né? Porque toda vez que eu falo isso Tem sempre alguém que pergunta isso Né? Nos comentários E como que eu vou saber Se é comigo ou não? Ué Você brigou com a pessoa? Você teve alguma discussão? Vocês estão separados? Teve afastamento? Gente Essas informações, né? Não tem como eu saber A leitura aqui É uma leitura coletiva Não é? É pra várias energias Então, esse tipo de coisa Quem vai ter que ter o discernimento Pra saber São vocês, meus amores Né? Quando a leitura é pra gente Deixa eu dar uma diquinha aqui pra vocês Quando a leitura é pra gente A gente sente Porque a gente vê Que tá encaixando na nossa história Que tem tudo a ver com a nossa história Que tá ressoando com a nossa história Né? Agora quando não tem nada a ver Aí, consulente Você solta Porque é pra outra pessoa Às vezes não é pra você Aí você dá uma olhada no outro montinho Né? Quando, ah, não tem nada a ver comigo Aí você solta Tá bom? É assim que a gente sabe, meus amores Né? Porque Na leitura Tem sempre alguém que fica perguntando Gente Por isso que eu tô falando Tá? Não é pra É que tem muita gente que pergunta E aí eu falo Mas como que eu vou falar Que se é pra ela Não é Ela que tem que saber Ué, eu não sei o que que tá acontecendo Aí na sua vida, consulente A leitura é uma leitura coletiva Gente, né? Vocês que tem que saber Tem que usar o discernimento Aí um pouquinho, tá? Então assim, ó Vai ter essa reconciliação Vai tentar pelo menos, né? Uma reconciliação aqui E se for com você, gente Vai te marcar esse encontro Vai tentar marcar esse encontro Se vocês brigaram É, aqui O que é importante eu te falar É que essa pessoa vai querer Lavar roupa suja, tá? Vai querer esclarecer coisas aí com você Vai querer É, sabe? Falar, né? De coisa Aconteceu isso Por causa daquilo Aí você também agiu assim Você também agiu assado Aqui só tem que tomar um pouco de cuidado Pra vocês não brigarem Porque quando, né? Tem essas conversas assim Muito Acaloradas, né? Aí a pessoa fica muito, né? Ali Querendo esclarecer Querendo resolver Às vezes, gente Acaba em discussão Acontece muito Então, por isso que eu tô alertando aqui vocês Então, se for com você, consulente Procura agir de uma forma equilibrada Procura conversar numa boa Ainda mais que a pessoa vem de uma forma amorosa Vem de uma forma tranquila Pra tentar esclarecer E vem propondo uma estabilidade Vem querendo ter um reinício Vem querendo ter essa reconciliação Como eu falei Então, aqui eu tô vendo isso É o que tá acontecendo assim Na vida dessa pessoa Essa pessoa tá preocupada Com essa situação aqui no momento, tá? É o que tá saindo aqui no tarot hoje Mas vamos perguntar também Aqui pro Baralho Cigano, né? Pro Lenorman, vamos lá O que está acontecendo na vida dele Ou dela Baralho Cigano É, olha Essa pessoa tá querendo se harmonizar com alguém, gente Aqui É exatamente E trazer esclarecimentos, ó Vai querer esclarecer Alguma situação aí com alguém Que teve briga, que teve afastamento Que teve desentendimento aqui Talvez até mesmo separação Porque essa pessoa tá se sentindo abandonado Tá? Então Ah, Fênix, é um amigo dele Que ele brigou Que tem muito apego Ah, é um parente Pode ser? Pode Ah, não é comigo não É com o irmão É com a mãe É com... Pode ser, tá? Ou então Ah, brigou foi comigo Que eu saiba Se afastou foi de mim Que eu saiba Então Você, consulente Tá bom? O que mais? Vamos perguntar a energia Vamos ver qual que é a energia Que essa pessoa tá vibrando Aí em relação Agora sim Em relação a você Consulente Qual é a energia Que ele ou ela briga Em relação... É, briga, ó Que ele ou ela vibra Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Ah, tá distante de você Aqui, ó O ermitão Então Pode ser muito bem Você sim, né? Porque é uma pessoa Que tá distante, ó Tá precisando De um tempinho Pra colocar as ideias Num lugar Tá precisando De um tempinho Pra refletir Né? Então, ó Pode ser assim você Com certeza aqui, tá? Olha O que que eu tô vendo Aqui em relação a você? Que essa pessoa Tá precisando De um tempo Pra refletir Tá usando Um distanciamento Tá se mantendo distante Fênix, o meu não tá distante Tem que ter pelo menos Um distanciamento emocional Aqui, gente Tá? Ah, não Nós estamos muito bem Então não é essa Esse montinho aqui pra você Aí você dá uma olhada Lá no outro Que ainda não fiz Mas, né? Se não é aqui Pode ser que seja no outro Aqui é pra quem Tem um afastamento Aí mesmo que seja emocional Às vezes você tá junto Com a pessoa Mas a pessoa tá se mantendo Distante de você Emocionalmente É como se estivesse longe, né? O que mais? Agora eu vou perguntar Como que ele ou ela está Em relação ao consulente hoje? Como é que ele ou ela está Em relação ao consulente hoje? Vou até dar mais uma Embaralhada Como que ele ou ela está Em relação ao consulente hoje? Quero saber a energia aqui do momento Como que ele ou ela está? Vamos ver Dez de copas Oito de copas E a carta Do oito de ouros Muito bem, gente Como que essa pessoa está Em relação a você? Olha Aqui eu já tô vendo Que é uma pessoa Que tem bastante sentimento Por você Consulente Né? Então aqui tem O dez de copas, né? Aquela pessoa que Tem bastante Bastante Tem bastante sentimento Pra te entregar É uma pessoa Que tá assim Muito É Sabe quando a pessoa Tá querendo algo Mais sério Tá querendo um relacionamento Mais familiar Aqui com você Tá estudando Inclusive um jeito, né? De poder estar com você aqui Aqui eu tô vendo Que é uma pessoa Que se afastou também De você Que mesmo sentindo Mesmo tendo sentimentos, né? Por você Se afastou Então aqui, ó Realmente, né? Uma pessoa que está longe De você Tá? Só que Essa pessoa, meus amores Se afastou Mesmo tendo sentimentos Por você Tá? Então assim De repente você pode Tá pensando, né? Ah, não Mas se se afastou É porque não gostava De mim Porque se gostasse Não tinha se afastado Ó, não Aqui a pessoa se afastou Mesmo tendo sentimentos É que achou Que talvez precisasse De um tempo pra pensar Como eu falei Ou então Tinha que resolver Alguma coisa Na vida dele E achou que era melhor Se afastar de você Por um tempo, tá? Mas Já tá estudando Um jeito De vir Tá? De vir conversar com você Olha Eu acho que Pra maioria de vocês Aqui, né? Essa pessoa Que tá querendo Se reconciliar Que ele tá querendo Se reconciliar Aqui É com você Viu, consulente Porque tem muitos sentimentos Gente E a pessoa Virou as costas Pro sentimento Que tinha Mesmo que temporariamente Consulente, né? Então hoje Em relação ao consulente Hoje De volta a ser de volta Evita Quer alguma coisa Encontro com você Dar continuidade No relacionamento No relacionamento Já saiu Estou vendo Que já sabe Daqui a pouco Daqui a pouco Eu é que Vou Porque tá vendo Você como alguém Que quando quer Alguma coisa Aquela pessoa Forte Aquela pessoa Que Sabe Corre atrás Mesmo Faz acontecer Ah, não aconteceu Mas vou fazer acontecer Do jeito ou de outro Né? Aqui, ó É uma pessoa Né? Que Consegue É Domar Até os próprios Instintos Né? Pra fazer acontecer O que você deseja O que você quer Por exemplo Se você se esmaque Ah, eu não vou mais atrás Você não vai mais atrás Entendeu? Se você se esmaque Ah, não Agora eu vou conseguir Tal coisa Eu vou atrás de tal coisa Então Esse ser de luz Tá vendo você assim Como uma pessoa Bem determinada E que se ele Ficar ali em cima do muro Demorando muito Pra decidir Quem vai decidir Ó Vai ser você Tá? Então tá te vendo De uma forma assim Bem, né? De uma forma bem poderosa Aí, viu? Consulente Não sei se você passou Essa ideia, né? Mas é o que tá saindo O que mais? Vamos ver Como que ele ou ela Vê o consulente Tarou Aqui tá saindo Oito de espadas Tá com medo de você Consulente Eita O que você falou Pra essa pessoa E os seis de espadas Aqui, gente Olha, eu não sei O que você falou Pra essa pessoa Aqui não, viu? Mas essa pessoa Tá se sentindo Ali até meio que Encurralado Até meio que colocado Contra a parede Aqui, gente Tá se sentindo Até um pouco Pressionando Não sei se você Ó Aqui tá me mostrando Que tem alguma coisa Aqui Que talvez você Olha Que você pode até Deixar ele pra trás Como eu falei Aqui Se não decidir logo É como eu falei, né? Quem vai decidir É você E essa pessoa Tá com medo Ah, Fênix Ele tá com medo De eu fazer com ele O que ele fez comigo Pode ser isso? Pode, né? Porque essa pessoa Aqui se afastou De você, ó Aqui Sabe o que Que parece Meus amores? Que você Queria alguma coisa Mais sólida Ou você propôs Alguma coisa mais sólida Pra essa pessoa E essa pessoa Correu Essa pessoa Que não 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 decidiu Entendeu? E aí Você falou Ah, então peraí A sua escolha é essa Então agora Quem vai tomar A escolha agora É minha, né? Se a pessoa não quer Só que agora quer Só que agora, ó Tá com medo de você Não querer ele Tá te vendo dessa forma Uma pessoa decidida Que sabe o que quer E que pode ser Que não queira mais ele Tá? Ou ela, né? Tanto faz, gente Ele e ela, tá? Que eu tô falando ele Porque pra mim É mais fácil Mas pode ser ele Ela, tanto faz, tá? Eu não sei, né? Se você é assim Me conta aí Nos comentários Você é decidida mesmo Consulente? Ah, Fênix Eu propus pra ele A gente ter um Assumir um relacionamento A gente ter algo Mais sólido Ele, ó Correu Aí agora quer, né? Agora vai voltar, ó Não sei se você Vai querer ainda, né? Essa pessoa Tá com medo de você Não querer nada com ele Viu, consulente? Tá te vendo dessa forma Tá um pouco inseguro Aqui em relação a você Viu? Aliás, bem inseguro, né? Porque tá achando Que você é uma pessoa Muito forte E muito determinada Aí nas suas decisões Ou nas suas escolhas Tá? E que isso aqui Pode ser que você Não queira mais Que você queira Seguir em frente E deixar ele Ou ela pra trás Que você Bata as suas asas Aqui, ó E saia, né? Vou Ali, ó Rumo ao novo Vou buscar um novo Horizonte pra mim Né? Ó Aqui Tá? Então pode ser que Né? Não sei Vocês me contem aí depois Vamos ver como que ele Ou ela tiver aqui Com o baralho cigano também Como que ele Ou ela vê o consulente É, olha só Tá saindo os pássaros Aqui, gente Mas percebam Quem é que tá saindo aqui De pássaro pra você É a Fênix Olha só São Três Fênix aqui, ó Tá vendo? Tô falando, né? Aquela, né? Que vai renascer das cinzas E você vai atrás Da sua solução, né? Consulente Ah, não trouxe solução pra mim Então quem vai atrás Da solução sou eu Ó Gente Essa pessoa aqui Tá te vendo como Aquela pessoa Pessoa Sabe? Decidida mesmo, viu? Que, ah, então Pode até ser que tenha Te magoado Que você tenha ficado Um pouco chateada aqui, né? Com a situação Mas aquela pessoa Que não vai se entregar Que vai, ó Renascer das cinzas aí Trazendo a solução Você vai trazer a solução Pra sua vida Consulente Não é o outro É você Ó Uma pessoa forte Uma pessoa empoderada aqui Tá? E ele tá E ele ou ela, né? Não sei Tá com medo disso aí De você deixar, ó Ah, agora Quem não vai querer mais Sou eu Ó aqui, ó Mas vai tentar Pelo que eu estou vendo Tá, gente? Aqui vai tentar Te chamar pra um encontro Tá? Que aqui saiu, ó Essa pessoa vai tentar Chamar você Para ter um encontro Com ele Pra vocês conversarem Pra trazer de volta O relacionamento Agora, se você vai querer Ou não, né? Aí você que sabe Você que tá me assistindo Aí que vai saber Me contem aí depois Me contem Gente, que incrível, hein? Essa leitura aqui Forte, né? Vou tirar aqui pra você Agora uma mensagem Dos arcanos Dos arcanjos Desculpem Ai, gente Hoje eu tô toda confusa Dos arcanjos, tá? Vamos ver aqui Essa daqui, ó Pulou na minha mão Olha Arcanjo Raziel Clarividência Estou ajudando Sua visão espiritual A despertar Totalmente Para que você possa Ver Claramente O amor celestial Olha aí, ó Seus anjos aqui O arcanjos, né? Aqui tá saindo O arcanjo Raziel Tá dizendo que você Tá recebendo aí A clarividência Pra você Que você tá percebendo Gente, até me arrepiando Aqui agora O tanto que você É amada, né? Aqui pela espiritualidade O tanto que você, ó Estou ajudando Sua visão espiritual A despertar Totalmente Para que você Possa ver Claramente O amor celestial Então Quanto você é amada Quanto você é abençoada Consulente Aí, ó Os anjos, né? Estão querendo te mostrar Isso de alguma forma Tá aumentando Tá aumentando aqui Sua clarividência Pra você sentir isso Né? Sabe quando você se sente Que tá sendo protegida Que tá sendo Às vezes, né? Até livrada De alguma coisa Ó Tá saindo aqui pra você Tá recebendo ajuda Consulente Ajuda espiritual Aqui Dos anjos, né? Ajuda celestial Tá? Então, olha Incrível essa leitura Ó Parabéns, pessoal Do cristal azul Hein? Se você gostou Deixa seu like Aqui pra mim Compartilha esse vídeo Com mais alguém Se te ajudou E eu vou passar E eu vou passar lá Pro cristal amarelo Gente Vamos ver o que vem Pro pessoal Que escolheu o amarelo Hein? Vamos lá Agora pra quem escolheu Aqui o cristal amarelo Gente Vamos ver O que está acontecendo Na vida dele ou dela Como que ele ou ela está Em relação a você Hoje, consulente Como será que essa pessoa Te vê? Vamos ver tudo isso aqui Nesse momento Na energia do momento Aqui, gente Eu tô perguntando De uma forma geral, tá? O que está acontecendo Na vida dele ou dela De uma forma geral Mas normalmente, gente Saem viesados Às vezes, né? Pra situação de vocês Ó No primeiro montinho Eu perguntei De uma forma geral Mas eu confesso que Eu acredito que saiu Enviesado Para as pessoas Que escolheram, né? O montinho azul Então aqui Vamos ver, né? Como é que vai sair Mentaliza aí Essa pessoa Vamos ver aqui O que está acontecendo Na vida dele ou dela Como que ele ou ela Está em relação ao consulente E como que vê o consulente Como é que está vendo O consulente, tarô? Vamos lá O que está acontecendo Na vida dessa pessoa, hein? Vamos começar aqui Ai, gente Está grudada a carta Saiu aqui A carta do dependurado O que mais? A carta do nove De ouros E o página de paus Então o que está acontecendo Na vida dessa pessoa Olha, aqui já saiu mais Ligado A área profissional E financeira Tá, gente? Aqui já saiu mais Direcionado mesmo Tá? Aqui já está mais fácil Para a gente identificar Então é o seguinte O que está acontecendo O que está acontecendo Na vida dessa pessoa Essa pessoa está tentando Encontrar A plenitude dele Financeiramente falando Profissionalmente falando Tá, meus amores? Está muito preocupado Com isso, tá? É uma pessoa Que está um pouco Assim, estagnado Talvez na carreira Ou então Na vida financeira Talvez Não está no momento Lá Muito bom Entendeu, gente? Estava assim Meio que Parado, né? Em relação a isso E o que eu estou vendo aqui É que essa pessoa Vai receber uma notícia A respeito Dessa situação Que estava parada Pode ser que tinha Alguma coisa Que É Vamos dizer Algum processo Na justiça Aí para Para receber um dinheiro Ou então Algum processo Trabalhista Alguma coisa Nesse sentido aí Que estava estagnado Que estava parado Essa pessoa Que vai receber notícias A respeito disso Notícias positivas Tá, gente? Que tende a Fazer o que? A melhorar a vida Dessa pessoa Tá? É isso que eu estou vendo Aqui Vai receber uma Comunicação A respeito De algo Nesse sentido Tá? Então aqui saiu mais Mesmo para a vida Pessoal da pessoa Tá? Não saiu aqui Falando de vocês Não Aqui saiu mais Profissional e financeiro Tá? Alguma coisa Relacionada a isso Pode ser Como eu falei Alguma coisa Que essa pessoa Tá esperando Ou então Talvez até Uma Nova oportunidade De trabalho Também pode ser Pode ser Aí vai depender Do que Tá acontecendo Lá na vida Da pessoa Ah Fênix Tá com processo Na justiça Trabalhista Já há anos Não recebe Talvez agora Venha Uma notícia Falando sobre isso Sobre a liberação De alguma coisa De alguma coisa Pra essa pessoa Entendeu? Ou então Ah Fênix Tá desempregado Ó Já faz um tempão Mandando currículo Tentando encontrar emprego Tentando encontrar Sabe? Melhorar de vida E tá sempre na pior Ó Vai receber uma notícia Positiva aqui Gente Talvez um novo emprego Alguma coisa Né? Mas vamos tirar mais Algumas cartas Porque assim Eu tenho mais informação Pra te passar Vamos ver O que está acontecendo Na vida dele Tarô? Na vida dele Da pessoa aí Que os consulentes Estão mentalizando É exatamente isso Gente Ó Aqui vem uma notícia A jato Uma notícia rápida Que essa pessoa Tá esperando Viu? Talvez não tenha te falado Aqui Vai ser difícil você saber Né? Se a pessoa não te falou Saiu sacerdotis aqui Mas é algo assim Que vai fazer Toda a diferença Na vida dessa pessoa Na vida profissional E financeira Tá gente? Dessa pessoa Deve receber essa notícia Se não recebeu ainda Ó De um a três dias Aqui Então é alguma coisa Que vai vir assim Rápido E pode ser que essa ajuda Venha de longe Tá gente? Pode ser que venha A notícia de fora Pode ser que venha de longe De repente Se é uma pessoa Que está esperando Para ser chamado Para um emprego Fora do país Ou fora da cidade Que mora Ou então um estudo Também pode ser Aqui que eu não tinha pensado Né? Mas pode ser um estudo também Ah tá esperando Para ver se vai Se vai passar Né? Para ser convocado Para estudar fora Ou então tá esperando Para ver se vai Se ser chamado Para trabalhar fora Ó Aqui tá saindo que sim Tá? Que vai ter assim Uma ascensão Para essa pessoa A pessoa vai melhorar De vida aqui Gente tá? Então aqui O que que tá acontecendo É isso que tá acontecendo Vai ser uma coisa muito boa Aqui pra essa pessoa Uma notícia vai chegar aí Nos próximos dias De um a três dias De um a três dias aqui Tá? Ou então já recebeu Né? Em alguns casos aí também O que mais? Vamos perguntar aqui Para o Baralho Cigano Também Baralho Cigano É O que está acontecendo Na vida desse ser de luz Na vida dessa pessoa É olha Vai vir uma harmonização Aí pra essa pessoa Sai os lírios ali E os ratos É Olha gente Uma melhora Tá? Uma melhora de vida Ó Uma harmonização Na vida dessa pessoa Aonde essa pessoa Teve perdas Aonde essa pessoa Teve prejuízo Aonde essa pessoa Tava Né? Aqui ó Tá vendo o rato? Teve prejuízo Teve perdas Teve talvez Né? Até Alguma Alguma coisa que perdeu Sabe? Que tava ruim Assim Que tava Né? Tava numa derrota Aí Agora vai ó Ter vitória É o que eu tô vendo Vai se harmonizar Essa energia de perda Essa energia de De prejuízo Ó Vai ter uma harmonização Vem uma boa notícia aqui Pra esse ser de luz Ó Muito bacana Agora eu adoro dar boas notícias Pra você E não vai demorar nada Gente Ó Aqui tá saindo Oito de pausa Então assim Muito rapidamente É uma coisa urgente Urgentíssima Que chegou aqui na vida Dessa pessoa Ou que vai chegar Tá? E vai dar um up Na vida dessa pessoa Vai trazer ó Essa pessoa vai ficar se sentindo Ah agora eu tô bem Agora eu tô pleno Agora eu tô Ai sabe? Uma coisa muito Muito boa aqui ó Pra esse ser de luz aí Talvez você vai ficar sabendo né Se você tiver contato com a pessoa Não sei Vocês me contem aí depois Vamos perguntar aqui Qual que é a energia agora Em relação a você agora Tá meus amores Vamos perguntar aqui Qual é a energia que ele ou ela vibra Em relação a você Agora é em relação a você Qual é a energia que ele ou ela vibra Olha Em relação a você Essa pessoa tá querendo se harmonizar com você Tá? Tá querendo o que? Cura Reconciliação Equilíbrio Tá buscando esse ponto de equilíbrio com você Tá querendo que as coisas fiquem bem entre vocês Então se as coisas entre vocês Não estão lá muito De repente muito positivas Ah a nossa situação não tá lá muito boa né Ó Essa pessoa aqui tá querendo equilibrar as coisas Tá entre vocês aqui O que mais? Agora eu vou perguntar Como é que tá em relação a você hoje Vamos lá Como que ele ou ela está em relação ao consulente hoje? Quero saber como que essa pessoa está aqui atualmente Hoje Tarô Como que tá em relação ao consulente hoje? Na energia do momento Vamos ver Aqui agora Tá saindo aqui Os seis de ouros O que mais? Os seis de espadas E a carta do nove de paus Então como que essa pessoa está aqui em relação a você hoje? Olha Essa pessoa Meus amores Pelo que eu estou vendo aqui Tá percebendo Que talvez Não tenha se dedicado A você Da forma que você merecia É aquela pessoa Vendo assim Que Deixou a desejar Estava te entregando aqui Algumas migalhas Aqui existia uma discrepância Um dos dois aqui Estava oferecendo mais do que estava recebendo Aqui Provavelmente Você é consulente Tá? Estava oferecendo mais aqui pra essa pessoa Né? Porque É Aqui eu estou vendo Que essa pessoa Talvez tenha deixado Né? Aqui você pra trás Ou talvez tenha É Deixado Né? Afastado de você Aqui de alguma forma Ter se afastado Né? Aqui de você Porém Essa pessoa não desistiu de você Olha aqui Ó Nove de paus É uma pessoa que Talvez tenha achado melhor Se afastar por um tempo É Até resolver Alguma situação Aqui Porque não podia te entregar Um relacionamento Da forma que você merecia É isso que eu estou vendo aqui Então Por isso que hoje Ó Tá querendo cura Porque sabe Que não ofereceu O que você merecia Consulente Aqui antes Tá? É uma pessoa que estava te dando Umas migalhinhas de afeto Aqui Não estava Sabe? Não estava ali No equilíbrio Por isso que Por isso que saiu a temperança Né? Que fala de equilíbrio De equilibrar As coisas aí Entre vocês Oferecer na mesma medida Gente Tá? Então o que eu estou vendo Como que essa pessoa está hoje Querendo te oferecer Na mesma medida Fazer o que deixou A desejar Aqui Talvez até se afastando De você O que deixou Para trás De repente Num certo momento Aqui Que poderia ter se dedicado Mais e não se dedicou Entendeu? Poderia ter feito Mais e não fez Só que ó A pessoa não desistiu Gente É Aquela pessoa Que mesmo Ferido Mesmo já Talvez até com alguns Desgastes aí Entre vocês Essa pessoa Vai tentar o equilíbrio Vai tentar agora Fazer o que não fez antes Tá? Então é desse jeito Que tá Mas vamos ver Se tem mais informação Aqui, né? Como que ele Ou ela está Em relação Ao consulente Hoje Na energia de hoje É Tá se sentindo Totalmente Sozinho Sem você Carente Tá? Aqui que teve Um afastamento Né? Pelo que eu tô vendo E vai tentar Equilibrar as coisas Gente Olha Aqui meus amores Você tava oferecendo Mais, né? Pelo que eu tô vendo Aqui Você se ofereceu Mais e essa pessoa Não Não reconheceu isso Aí Se afastou de você Ou você se afastou Da pessoa Teve essa questão Né? Do afastamento Aqui Só que Esse ser de luz Ó Não ficou bem Longe de você Não, tá? Ó Aliás Não está bem, né? Tá aqui Se sentindo Até meio que Abandonado Né? Aqui E por isso mesmo Agora Tá querendo encontrar O equilíbrio Da situação Equilibrar as coisas Olha só Que interessante Né? Duas cartas aqui E mostrando Né? Essa pessoa querendo Equilibrar a situação Entre vocês De alguma forma Aqui, né? É Porque tava Tava dando menos Porque tava se dedicando Menos que você E o relacionamento Pra dar certo Gente Não adianta, né? Porque às vezes Tem gente que pensa Assim Ah, não Mas eu amo Por nós dois Né? Eu faço Por nós dois Não adianta, gente Tem que ter, né? O relacionamento É uma troca É uma via De mão dupla Né? Você entrega Você recebe Você recebe Você entrega Se ficar Mais pro lado Do que do outro Dá problema Entendeu? Consulente Se a balancinha Aí ficar em desnível Ó Dá ruim, né? Então, ó Essa pessoa percebeu isso Tá? Isso que eu tô vendo aqui E nesse momento Tá sentindo bastante Falta de você Aqui Pra quem teve O distanciamento, né? Às vezes O distanciamento É emocional, gente Como eu tava explicando Pro pessoal lá Do primeiro montinho, né? Ah, Fênix Mas a gente tá junto Mas só que a pessoa Tá distante Não me dá muita atenção Né? Parece que Não tá muito animado Né? Com a nossa situação Às vezes tem esse tipo De distanciamento Também Né? Mas essa pessoa aqui Ó Que eu tô vendo É que ela tá reconhecendo Que Você tá fazendo falta Pra ele ou pra ela Que tanto Que vai buscar Equilibrar as coisas, ó Então pra quem tá Querendo esse equilíbrio Já escreva aí Nos comentários Né, gente? Recebo Assim, ó Joga pro universo Vamos vibrar Aqui no positivo Né? Que é o que tá saindo Pra você hoje O que mais? Vamos tirar mais Uma cartinha aqui Com o baralho cigano Vamos lá O baralho cigano Como que ele ou ele está Em relação ao consulente Hoje É, tá achando Que é questão de tempo Ó Pra vocês se entenderem Exatamente Ó Falou Tá achando aqui Que vai fluir, gente Que a pessoa vai conseguir Equilibrar as coisas Que é questão de tempo Pra vocês darem certo Aqui Que é questão de tempo Pra vocês se entenderem Aqui Tá? Então essa pessoa aqui Vai buscar esse entendimento E não pretende desistir Tá? Isso é importante Falar Mesmo ferido Mesmo já Com alguns desgastes Talvez até aqui Né? Em alguns casos Essa pessoa não pretende Desistir de você Tá? É o que tá saindo Mas eu trouxe mais uma pergunta Aqui, né? Pro Tarot Ó, eu quero saber também Como que ele ou ela Tá saindo a carta da Lua O que mais? Talvez um pouco receoso Consulente A carta do Seis de Paus Uma pessoa vencedora E a carta do Cavaleiro E a carta do Cavaleiro de Copas Olha Tá vendo você Consulente Como uma pessoa Assim Muito amorosa Né? Uma pessoa Que tem sentimentos Que tem bons sentimentos Uma pessoa Uma pessoa que de repente Ele ou ela É Tem vontade também De entregar os sentimentos Dele Mas uma pessoa Assim Vitoriosa Enxergando você Como alguém Vitorioso Que Quando que alguma coisa Consegue Uma pessoa que É Tem essa questão Né? Por mais que Às vezes Você pense muito Antes de De Decidir Alguma coisa Por mais que você Às vezes Pense mais Do que uma vez Né? Pra tomar uma decisão Fique ali Às vezes Né? Sem ter certeza Ao certo O que você faz Sem saber muito bem Você toma Boas decisões Aqui Né? E você Se leva Muito Pela sua Pelo seu lado Sentimental Aqui Né? Então essa pessoa Tá vendo você Assim como uma pessoa Amorosa Consulente Que se deixa Né? Muitas vezes Levar Pela Pelo Pelo Coração Mais até Do que Pela razão Talvez Né? É Mas deixa eu tirar Mais algumas Aqui Deixa eu ver se eu posso Acrescentar mais Algumas coisas Aqui Vamos lá Como que ele ou ela Vê o consulente Como que ele ou ela Vê o consulente Quatro de espadas Hum Entendi O que mais? E a carta Do rei de paus É Essa pessoa Tá vendo você Como alguém Que de repente Ele deixou ali Um pouco Meio que assim Esperando ele Sabe? Talvez essa pessoa Dependesse de alguma coisa Aqui pra poder Tomar uma decisão Né? Como eu falei Já com a vida Dessa pessoa Agora que vai acontecer Algumas coisas Essa pessoa Tá enxergando você Como aquela pessoa Que ele deixou ali Um pouquinho Talvez até de lado Esperando ele Como eu falei Não tava te entregando Né? Os sentimentos Né? Então aquela pessoa Que ele deixou ali Esperando As atitudes dele Né? Esperando pra agir Né? Então aquela pessoa Que sabe? Se essa pessoa Pudesse Consulente Tinha colocado você Dentro de uma caixinha Guardado Sabe quando a pessoa Fala assim Ah agora eu não posso Ter um relacionamento Sólido Agora eu não posso Entregar na mesma medida É Oferecer o que Essa pessoa merece Mas se eu pudesse Deixar ela guardadinha Ali Numa gavetinha Pra hora que eu puder Eu ir lá Né? É mais ou menos Desse jeito Que essa pessoa Tá vendo Como alguém Que ele deixou ali Meio que na reserva Ou meio que ali Né? Esperando Atitudes dele Esperando a ação E que agora Essa pessoa Pretende tomar Né? Como eu falei aqui Pretende ir atrás Desse equilíbrio Mas Tá enxergando você Como Alguém amoroso Como alguém Que se leva mais Pelo sentimento Do que pela razão Viu? Meus amores Aqui Então talvez Essa pessoa até ache Que ainda que ele Tenha se afastado Né? Aqui de você Que você Que vocês ainda Têm chance De se equilibrar De se dar bem Aqui ainda Porque Esse tempo De repente Que vocês passaram Distantes Foi só uma pausa E não Algo definitivo Entendeu? Então tá enxergando Você ainda Como aquela pessoa Que ele tem desejo Que ele tem amor Que Que você também Deseja ele Ou ela Uma pessoa Que chama muito É Mexe muito Com os instintos Dele ou dela Olha a carta de fogo Aqui também Saindo Né? Então que ele Tem muito desejo Também Que apesar De vocês De repente Até estarem Um pouco distante Um tempo Distante Aqui Essa pessoa Ainda vê você Com interesse Né? E acha que você Também tem Esse interesse Nele ou nela Aqui Tá? Não sei se você Tem, né? Consulente Pode ser que seja Até uma ilusão Da cabeça Dessa pessoa Né? Pode ser que você Se vocês Ficaram distantes Aqui Pode ser que nesse Tempo aí Que vocês Ficaram distantes Você tenha mudado Né? Não sei Aí vai variar De caso Pra caso Mas a pessoa Tá achando Que ainda Que ainda rola Né? Que ainda tem chance Aí com você Né? Tá achando que você Vai se deixar levar Pelo sentimento Então tá te vendo Dessa forma Aquela pessoa amorosa Que se deixa mais levar Pela emoção Do que pela razão É uma pessoa Assim que não Né? Não vai levar Tudo Ali a ferro e fogo Né? Como a gente Costuma dizer Né? Aqui no Brasil Não é aquela pessoa Que é olho por olho Dente por dente Sabe? Não É uma pessoa mais Né? Mais amorosa Mais tranquilinha É mais ou menos assim Tá? Que tá te vendo E que Ele ou ela Tem muito desejo Tem muita atração Tem muito sentimento E tá achando que Mesmo vocês Têm dado Dado uma pausa Aqui ó Ainda vai ter É volta Tá? Então Aí eu sei Se é o que você Tá querendo ou não Né? Não sei Mas a pessoa Tá te vendo Desse jeito Como te vê Dessa forma Tá? Que você vai Elevar Você vai relevar Consulente Tá? Seja lá o que tiver Acontecido Aí né? Os motivos Do distanciamento De vocês Ou os motivos Dos desgastes Né? Mas vamos ver aqui Ó Também com o Como que ele ou ela Vê o consulente Como que ele ou ela Vê o consulente Aqui tá saindo A carta da bússola Que é uma carta adicional E a carta do urso Olha Você pode ser uma pessoa Ciumenta Consulente Que você É muito apegada Uma pessoa ciumenta Uma pessoa que Também gosta de Controlar Né? As coisas Quer que as coisas Sejam do seu jeito Né? Que se guia Também por essa Questão Do sentimento Se deixa Levar por isso Né? E aí é uma pessoa Um pouco apegada Que quer as coisas Do seu jeito Né? Mas que tem muito ciúme Que tem muito apego Gente Dele ou dela Aqui É Essa pessoa tá achando Que você ainda tá Muito assim É... Ainda tem bastante Sentimento aqui por ele Ainda tem, né? Ainda nutre Esses sentimentos E como você é uma pessoa Que se deixa levar Talvez pela emoção Que... Que você vai Se guiar por isso Se a pessoa vier Te oferecendo Um equilíbrio maior Que você vai Aceitar Porque de repente É o que você tá querendo Ó Ter o controle mesmo Né? Da situação Do seu jeito Aí Né? Então é o jeito Que a pessoa te vê Não quer dizer Que você seja assim Tá meus amores? Não Então né? Não vou achar ruim comigo Não sou eu É a pessoa Que de repente Tá vendo dessa forma Pode ser que alguns De vocês Falar Ah é? Então vai levar Uma invertida Na hora que vier Falar comigo Pode acontecer isso Em alguns casos Pode Né? Pode Mesmo porque também Sabe o que que acontece Meus amores? Posso fazer um comentário Rápido aqui Que eu sei que tem gente Que gosta, né? Quando eu dou meus Meus, né? Meus pitacos aqui É que tem gente Que acha Que vai se afastar De você E depois Na hora que voltar Acha que você Vai estar igualzinho Do mesmo jeito Que você era antes Há um ano Dois anos Às vezes até mais, né? A pessoa fica presa Àquela ideia De que você era Naquela época Que a pessoa De repente Se afastou de você Não quer dizer Não quer dizer Que você vai estar Do mesmo A forma ainda Entendeu? Meus amores Então às vezes A pessoa tá tendo Essa ideia aqui Mas pode ser uma ideia Inusória Porque inclusive Aqui saiu a carta da lua Então às vezes Às vezes as coisas Não é bem aquilo Que tá aparecendo Entendeu? Pra essa pessoa Pode estar aparecendo Isso aqui Mas não quer dizer Que vai ser isso aqui Tá entendendo? Meus amores Conseguiu captar aí Aqui Né? Com o meu pitaquinho Aqui que eu quis Passar pra vocês Então Às vezes a pessoa Tem essa visão, né? Às vezes a pessoa Se afasta da outra Já vi casos, né? Aqui mesmo No canal Ah, Fênix A pessoa ficou Quatro anos longe Cinco anos longe E achou que na hora Que voltasse Eu ia estar aqui, né? Sem fazer nada Da minha vida Esperando A boa vontade Dele ou dela Da mesmo jeitinho Que me deixou Quando se afastou E me largou aqui De repente Até numa situação ruim Entendeu? Às vezes a pessoa Te deixou até Numa situação ruim, né? Porque tava desequilibrado Tava te dando migalhas E aí acha que Na hora que você voltar Você vai estar lá De braços abertos Entendeu, meus amores? Isso pode estar acontecendo Aqui com muitos de vocês Tá? Por isso que eu tô Que eu tô fazendo Questão de falar aqui Né? Porque é o que eu tô vendo aqui Tá? Então, né? Talvez vai levar Alguns aí E vamos levar uma invertida Na hora que vier te procurar Né? Consulente Depende, né? Também de como a pessoa vier Vamos ver, né? Vocês vão me contando Aí depois Né? Que eu fico Ah, gente Fico curiosa aqui Pra saber, viu? Mas se é o que você deseja Ai, Felipe Você leu minha vida aí Escreva aí nos comentários Então, recebo Assim É porque é o que tá saindo Aqui hoje E pra alguns de vocês Como eu falei Essa pessoa pode estar tendo Uma visão ilusória De como você está hoje Tá? Porque As pessoas mudam Gente As situações Que a gente passa na vida Faz a gente ter aprendizados A gente enxergar as coisas De formas diferentes Né? Só que a pessoa acha que não, né? Que você vai ser sempre aquela lá Que tava lá, né? Não é bem assim, não Né? Mas Talvez a pessoa descubra isso De alguma forma, né? Talvez da pior maneira possível ainda Levando uma invertida Mas tudo bem Vamos ver aqui agora Um aconselhamento pra você Consulente Uma mensagem do arcanjo Eita! Aqui pro seu momento Vamos ver o que vem aqui Pra vocês Agora é pra você, consulente Qual é a mensagem do arcanjo Aqui pra você? Olha Saiu o arcanjo Chamuel Amado Estou ajudando você Com seu relacionamento De alma gêmea espiritual Olha aí, ó Tá recebendo ajuda Consulente Arcanjo Chamuel Amado Tá chamando você de amado, ó Ou amada, né? Tanto faz, gente Estou ajudando você Estou ajudando você Com seu relacionamento De alma gêmea Espiritual Alma gêmea espiritual Não quer dizer que seja Né? De repente a pessoa Que você tá pensando aqui Né? Algo espiritual aqui Tá recebendo ajuda Consulente, ó Arcanjo Chamuel Então é o que tá vindo aqui Pra você Tá recebendo ajuda da espiritualidade Aí, consulente Talvez, né? Você já tenha percebido isso, né? A gente percebe, né? Engraçado, interessante Que saiu ajuda Nos dois montinhos hoje Aqui no amarelo e no azul Também saiu Ó Muito bom, né? Muito bacana Se você gostou dessa leitura Deixa seu like aqui pra mim Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pra continuar recebendo os meus vídeos Que são diários aqui no YouTube Todo dia eu trago um tema diferente Tá, gente? Então já se inscreva Pra você não ficar de fora Compartilha com mais alguém Tá? Se te ajudou Que assim vocês também me ajudam A ajudar outros Tá bom, gente? Gratidão a todos vocês Beijo carinhoso E até a próxima Tchau, tchau